Eu confirmando os dados, a caixa, ela pega meus dados, manda para o Santander, para o Santander autorizar, Santander checa a informação e devolve para a caixa aprovando, tá? Então o fluxo, para que vocês entendam, é isso aqui, ó. A caixa manda para o Santander, Santander checa as informações, checou, ela pega e devolve para a caixa e conclui a operação. Muitos de nós vimos aí todo o processo do Open Bank, que agora nós falamos Open Finance, não mudou nada, né? Banco de portas abertas, bancos com seus conhecimentos. E aí, a gente tem aquela dúvida, né? Se eu me mantenho junto ao Open Finance, eu permito que as instituições tenham acesso ao Open Finance ou não? E aqui eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo quando você pede um cartão ou você quer um aumento de limite. Eu vou dar um exemplo da caixa econômica, mas que sirva para todos, tá? Que sirva para todos, para que vocês entendam o nosso raciocínio aqui, beleza? Eu vou abrir aqui o aplicativo da caixa, cartões, e vou mostrar para vocês aqui referente ao Open Finance, tá? E aí vocês vão entender direitinho referente a esse tema, referente a essa situação aqui, tá bom? Aqui você está vendo que eu estou no aplicativo da caixa e junto ao meu cartão, ele aparece Open Bank, né? Banco, portas abertas, né? Portas abertas para o Open Bank. E aí, praticamente todas as instituições financeiras, elas vêm pedindo para que você compartilhe seus dados para aquela instituição ter acesso, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui, no caso, da caixa. E vamos supor, vamos supor que eu venha clicar aqui e aprovar o compartilhamento de dados com a caixa. Vamos supor que eu queira maiores limites, que eu preciso financiar uma casa, que eu preciso comprar um carro, que eu preciso de um crédito pessoal, e a caixa, ela está me dando, teoricamente, a possibilidade de eu passar os dados do banco BRB para a caixa. Tá certo? Então, vamos lá. Você vai clicar, no caso, em compartilhamento de dados, e a caixa vai pedir para você passar as informações, CPF, telefone e dados que você queira referente ao Open Bank, tá? Leandro, é seguro eu passar os meus dados referente ao Open Bank? É seguro eu passar, por exemplo, o compartilhamento de dados do Itaú, do Bradesco, do Nubank, do C6 Bank, do Inter, para a Caixa Econômica Federal? O que que eles vão ter de acesso, Leandro, referente aos dados? Quando eu falo em compartilhar dados para 30 dias, para 60 dias, para 3 meses, para 12 meses, qual é o objetivo disso? O que que isso vai mudar na minha vida? Se o banco X tiver acesso ao banco Y? Vou mostrar para vocês aqui, tá? Eu não estava previsto de fazer isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou aqui dentro do meu aplicativo de cartões da Caixa. E o Open Bank aparece aqui os principais bancos, né? Itaú, os 5 maiores bancos é a Caixa, Banco Brasil, Itaú, Santander, Bradesco e Santander. Só que se aqui não aparece nenhum dos bancos que eu quero, eu clico em Exibir Todos, e aí vai aparecer os demais bancos. Mas vamos supor que eu queira disponibilizar para a Caixa os meus dados do Santander. O que que eu faço? Eu seleciono o Santander, Continuar, deixa eu mostrar para vocês. E aí, só estou vendo se tem alguma tela que eu não posso mostrar. E aí ele vai abrir para mim o Santander, é seguro, e os dados que serão compartilhados. E é nisso que eu queria mostrar para vocês. Eu posso escolher aqui, ó, o período que eu vou deixar o compartilhamento de dados. 3 meses, 6 meses, 9 ou 12 meses. Também vou explicar para vocês sobre isso. O mais importante é vocês saberem o que que nós vamos compartilhar. Nós vamos compartilhar esses dados, ok? Dados cadastrais, dados transacionais da conta, dados cadastrais. Nome, endereço, os últimos endereço, trabalho, renda, os documentos pessoais, todos, tá? Transações, dados transacionais da conta. Tudo o que você fez com a conta corrente do Santander. Então, tudo que eu presenciei na minha conta Espelho Santander, a Caixa terá acesso. Tudo, tá? Dados transacionais dos cartões. Qual é a variante do cartão? Cartão Classic? Cartão Gold? Cartão Platinum? Black? Infinity? Qual é o cartão que o Leandro tem? Como que o Leandro usa o cartão de crédito? Dados transacionais de operações de crédito. Financiamento imobiliário, empréstimo pessoal, cheque especial. Ok? Então, esses dados são os dados que eu irei transmitir para que a Caixa tenha acesso. Beleza? Show! Foi até bom, porque eu nem iria mostrar isso, né? Mas, já que entrou, vamos mostrar. Tá? Então, quando eu cliquei em dados pessoais, abre ali para a gente. Nome completo, razão social, endereço, CPF, passaporte, e-mail. Tudo que eu falei para vocês. É renda, profissão, tudo que eu falei para vocês. Tudo que eu falei, sem tirar uma vírgula, a Caixa vai mostrar. Ok? Saldo, extrato, limites. Limite de crédito, transações, faturas. Contratos de crédito. Ok? Então, quando eu clicar em continuar, eu clico em continuar, o banco, ele vai puxar o quê? Os meus dados, confirmando para mim se eu quero isso mesmo, ele vai espelhar a imagem da minha conta, jogar para o Santander e pedir para o Santander se eles permitem, no caso, pelo horário não vai ser feito. Tá? Até as oito da noite. Mas, só para que vocês vejam, vai entrar essa tela aqui quando eu confirmar os dados. Eu confirmando os dados, a Caixa, ela pega meus dados, manda para o Santander, para o Santander autorizar, Santander checa a informação e devolve para a Caixa aprovando. Tá? Então, o fluxo, para que vocês entendam, é isso aqui. A Caixa manda para o Santander, Santander checa as informações, checou, ela pega e devolve para a Caixa e conclui a operação. Beleza? Show? Maravilha. Leandro, mas é seguro? Vamos lá então. Muitas pessoas têm dúvidas ao OpenFinds e esquece os demais objetivos. Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que ganho dois mil reais por mês. Ok? Dois mil reais por mês. Só que o meu score de crédito é ótimo. Meu score está novecentos e oitenta. Um exemplo, tá? Eu ganho dois mil reais por mês e tenho um score de crédito de novecentos e oitenta. Quase mil pontos. Ótimo. Leandro, o meu score, estando novecentos e oitenta, ótimo. Sem restrição nenhuma. Ganho dois mil reais por mês. Eu consigo fazer um financiamento de uma casa própria de quatrocentos mil reais? De novo, eu estou associando o score de crédito, que tem lá novecentos e oitenta, uma renda de dois mil e estou liberando o OpenBank ou OpenFinds do banco que eu tenho mais relacionamento, que é o Santander, para a caixa. Por que isso? Porque a caixa tem a menor taxa de juros. Então, eu queria que a caixa me desse um crédito com juros menor. A caixa pode até aprovar o crédito, mas não vai te aprovar pela sua renda. Não adianta eu dar para a caixa todas as informações que eu sou um bom pagador, que eu tenho um relacionamento maravilhoso com o Santander, que a minha renda não ajuda. Eu não posso comprometer a minha renda para comprar uma casa superior a 30%. E a caixa vai te reprovar por esse motivo. Pelo compartilhamento, incompatibilidade de renda versus financiamento. Muitos não entendem que o score de crédito, ele é um ponto positivo para aquela instituição financeira aprovar ou não o crédito. Só que uma instituição financeira decente, vendo o cliente o quanto ele ganha, ela não vai colocar o cliente em risco. Muitos não entendem que o cliente o quanto ele ganha, ela não vai colocar o cliente em risco.